Ah, eu tenho dó do galo preto, o abanhar do carizó Eu tenho fé, ah, eu tenho dó do galo preto, o abanhar do carizó Eu tenho fé, ah, eu tenho dó do galo preto, o abanhar do carizó Eu tenho fé, ah, eu tenho dó do galo preto, o abanhar do carizó Se inscreva no canal.